A chance é essa agora, 13 campinenses, a gente dá a vira-volta em cima da capital, porque a capital quer ficar em cima de tudo, entendeu? E quer estar mais um estrela, o Botafogo, quer ser teto campeão, não sei o que, tricampeão. E a gente tem que passar por cima de João Pessoa, porque João Pessoa não gosta de campeão grande. É como aquele jogo do Auto Esporte e Botafogo ontem. Eu sei não, pela televisão que eu vi, ali teve alguma coisa. Nosso clássico é uma divisória de Campina Grande, que a união tem que ser feita após esse clássico. Porque esse clássico, me desculpe raposeiros, mas vai dar 13, se Deus quiser. Mas fora das quatro linhas, tem que ter esse desbancar a capital, porque a capital hoje está financeiramente forte, com a ajuda de vários meios, que a gente sabe, mas não tem como comprovar. Mas quando é 13 versus Campinense, essa união deixa de lado, tanto fora das quatro linhas, como dentro das quatro linhas. Futebol de casa é 13 e Campinense, não Botafogo e Auto Esporte. Porque o time da casa é o 13 e o Campinense, não pode ficar para uma pessoa. O Botafogo empatou ontem, restado bom para a gente. E hoje é valentura, hoje tem o maior clássico do interior do Brasil. Os times fazem um bom jogo e desbancar o jogo pessoal, porque só o jogo pessoal não dá também. A gente sabe que Campina Grande sempre teve um futebol bem mais amostra do que a capital. E o jogo de ontem foi claro para a gente que tanto Botafogo como Auto Esporte pode ficar atrás de 13 campinenses. E como a gente sabe que temos o clássico do Maiorais, e um desses Maiorais irá se sobrevalecer, com certeza, espero que seja o 13. As duas diretoria, três de Campinense, tem que saber fazer o jogo agora, para o futebol daqui continuar grande. Agora só é grande se os dois se unirem, extra campo, lá dentro, para o espetáculo. Mas três de Campinense, as diretoria unidas, o futebol daqui cresce, e nós temos que vencer João Pessoa, porque João Pessoa vem, dos últimos anos para cá, vem passando Campina Grande, e Campina Grande não pode ficar desse jeito que está. Graças ao empate do Auto Esporte com o Botafogo, o jogo de hoje é decidido o campeonato, praticamente. Primeira partida do quadrangular, e a primeira decisão que tanto o 13 quanto o Campinense vai ter. Pois o 13 vencendo hoje, vai deixar Campinense em uma situação que tem que pegar o Botafogo, e isso pode ser já um começo para desbancar a capital. Hoje estão torcendo para dar empate entre 13 e Campinense, porque é do tempo seguinte, hoje, quem ganhar hoje, quem ganhar hoje entre Campinense e 13, já dá um passo para frente muito, entendeu? Por quê? Porque o Campinense pega o Auto Esporte aqui, e o 13 pega o Botafogo lá. Eu quero que o Campinense ganhe para o Auto Esporte aqui, e eu quero que o 13 ganhe para o Botafogo lá. Particularmente, estou torcendo aí para dois a um do 13 Futebol Clube, mas que seja feita a vontade ali de Deus, e que ganhe o melhor, porque o que vale mesmo é o futebol, é o que a equipe, uma das equipes vai apresentar. O 13 tem que tirar o Botafogo e o Campinense tirar o Auto Esporte para ficar os dois em casa. Eles estão torcendo que o resultado aqui seja empate também, né? Para quando for na reta final lá, o Botafogo joga no último jogo em casa, com direito ao mando de campo, para decidir lá. O Campinense 13 tem que fazer o seu jogo extra-campo, aqui unido, para fortalecer o futebol de Campina Grande. O Campinense 13 tem que fazer o seu jogo extra-campo.